Vamos compartilhar a solidariedade. Nos dias 9 e 10 de novembro, estaremos reunidos aqui no SBT, nos 15 anos do Teleton. Mas essa corrente do bem já começou e você pode ajudar as crianças da ACD. Ligue para 0500 123 4505 e 25 reais ou para doar qualquer outro valor. Acesse teletom.org.br. Eu conto com você. Teleton, dias 9 e 10 de novembro no SBT Interior. Teleton, dias 9 e 10 de novembro.